Estamos de volta, são 12 horas e 16 minutos, uma ótima tarde para você que está aí do outro lado. Enquanto você está aí vendo o programa da comunidade, pensando na denúncia que vai fazer, eu vou te dar uma super dica para você que é funcionário público, colaborador de empresa privada, eu vou falar do Avancar. Com o Avancar você só tem a ganhar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele você antecipa 20% do seu salário todos os meses e não paga juros. Olha só que show de bola. Você faz as suas compras em diversas redes aí, credenciadas, diversos estabelecimentos credenciados. É supermercado, posto de gasolina, salão de beleza. Lembra que eu sempre falava de salão de beleza? Pois é. A gente vai mostrar para você o depoimento da Mayra Figueira, que é a dona do Gata Pintada. E lá aceita a Avancar. Já pensou você ficar toda charmosa, tem um casamento, tem um jantar legal para ir com o marido, quer fazer uma escova, quer fazer as unhas? Vai lá no Gata Pintada, porque é um dos estabelecimentos da nossa rede credenciada que aceita a Avancar. Vamos ouvir a Mayra? Fala aí, Mayra. Bom, eu escolhi trabalhar com cartão Avancar porque me ofereceu muitas vantagens. O fato dele ter uma série de funcionários públicos, né, filiados a eles, isso me trouxe um benefício muito grande. Aumentou o meu número de clientes. É um cartão que, por si só, já traz uma clientela muito grande para o meu estabelecimento. Eu gostaria de chamar os clientes do Avancar, dos funcionários públicos em geral, para vir conhecer o Gata Pintada Esmalteria. Nós somos um salão de beleza especializado, oferecemos todos os tipos de química, cortes, maquiagens, fazemos manicures, unhas em gel. Oferecemos também um caldinho de feijão especial para o cliente Avancar. Temos um leitinho de onça que só aqui vocês irão encontrar. Temos uma recepção pronta para lhe atender, uma lanchonete. Nós ficamos localizados no Parque 10, na Rua 26, número 1014, bem em frente ao Lanche do Castelo. E nós fazemos muita questão de ter essa parceria e a presença de vocês com o Avancar de aqui no Gata Pintada. Muito show! Você que já tem o seu cartão em Avancar, desbloqueia e imediatamente usufrua dessas diversas possibilidades que só o cartão Avancar oferece para você. E você que é empresário, que tem a sua microempresa, média, grande empresa, não importa o tamanho. O que importa é você ligar para os nossos 0800 0800 046 4620, fazer a solicitação da sua maquininha. Porque a maquininha Avancar é muito mais barata que todas as outras e aceita todas as bandeiras. Olha só que show de bola! Então adquira a maquininha Avancar e seja você também mais um estabelecimento credenciado a essa rede que só cresce. Então olha só, Avancar com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 19 minutinhos! Você que está aí do outro lado. Gente, o pessoal passa a informação para mim certinha. Quem faz a confusão sou eu aqui do outro lado, viu? São 12h19, você que está aí do outro lado já morrendo de fome. E eu sou uma pessoa que está aqui deste lado já com fome também, mas daqui a pouquinho papito estarei aí para comer aquele cozidão. Mas você que gosta de sanduíche, hum, olha só isso que eu tenho para você. Sanduíches artesanais continuam em alta aqui na capital, viu? E agora a novidade do dia... Ai, que delícia! Topinga, né? É o Big Sanduíche. Olha, o Ivan está dizendo aqui que ele adorou. É o Big Sanduíche. Minha gente, minha Nossa Senhora! Isso não cabe na mordida só não, viu, Ivan? Eu acho que tu consegue, Ivanka. Esse monte de dente que tu tem na boca, tu consegue comer esse sanduíche na mordida só. Vamos ver aí a reportagem que eu já gamei nesse Big Sanduíche. Coloca aí! Já pensou em comer um sanduíche de um quilo e meio com cinco andares de hambúrgueres artesanais? Agora você já pode pensar e melhor que isso, pode saborear. Manaus vive a febre dos Big Sanduíches. Partiu do cachorro quente, que a gente trouxe um cachorro quente de um quilo pra cá, um cachorro de 34 centímetros. Aí teve a brincadeira do desafio, começou a rodar na casa, o pessoal vinha pra cá, tinha que comer ele até três minutos e não pagava. E acabou o cachorro quente, foi quando a gente começou nessa nova tendência do hambúrguer artesanal. O sanduíche é grande, mas tem gente que dá conta de comer um sozinho. Várias pessoas já conseguiram comer ele sozinho, inclusive tem um amigo meu, que ele me fez um desafio que se ele comesse dois, ele não ia pagar. Eu falei, ok, só que ele não conseguiu comer dois, mas ele conseguiu comer um e meio. Agora, você já sabe o que é um sanduíche artesanal? O sanduíche artesanal vem do hambúrguer artesanal. O hambúrguer ser artesanal, não aquele industrializado. A gente compra os cortes de carne, mói e tempera. Cada casa tem o seu tempero, a maioria é secreto e cada casa tem o seu tempero, tem o seu sabor e isso que diferencia cada casa. E os clientes aprovaram a ideia. O lanche é uma delícia, sabe? No primeiro dia que eu vim aqui, eu fiquei apaixonada por aqui, porque além da recepção ser muito boa, o sanduíche é uma delícia, a batata, então vamos pedir essa batata. O Monster é um desafio, como eles chamam, o desafio do Monster aqui. É muito popular e eu não, particularmente, eu não garanto comer o Monster sozinho, mas tenho vontade. Assim que algum dia um amigo meu falar assim, ah, vamos tentar, a gente tenta comer, apesar de que todos são muito bons. O meu favorito, particularmente, é o Voyage. Meu Deus! Meu Deus! O Carlinho, pior que a gente estava aqui vendo a reportagem aqui com água na boca, né? Porque às vezes eu adoro sanduíche, eu gosto de sanduíche, não tem pra onde correr, não. A gente evita e tal, por causa do bucho, pra não crescer e tal. Aí o Carlinho aqui no pé do meu ouvido, meu neto comeu 12 quicão no Natal. Imagina um desse aqui, ele come tranquilo, né, Carlinho? Come tranquilo. Agora, gente, o neto dele, que tamanho que é ele? Maior que eu, assim? Não, do tamanho dele, vã. É que o menino é um opo, ele não tem osso, ele não tem ovo, ele ainda vai caindo nas pernas, né? Uma coisa assim. Agora, olha só, minha gente, isso aqui é o segredo do negócio. Sabe quando a gente ouve falar o segredo do negócio? O segredo do negócio, pra quem trabalha com hambúrguer, com sanduíche, é o tempero do hambúrguer. A gente vê aí essa individualização, né, essa especialidade que muita gente tem, e principalmente esse gosto que faz com que o cliente fique fiel. É a fidelidade do cliente. E a gente vê aqui essa opção aqui, pra quem come muito, né, como o neto do Carlinho. Como é o nome dele? O Gustavo. O Gustavo, o Gustavo, meu filho. Você tá bem, depois de 12 sanduíches, você tem que tá bem, né? E aí leva o Gustavo lá, viu, Carlinho? Porque o Gustavo vai tacar isso aqui, olha. Não tapa. Ivan, olha esse monte de bacon aqui, Ivan. Olha esse queijo derretido, que eles fazem o queijo. O Ivan não gosta de bacon, mas a Patrícia Teixeira se amarra num bacon. Eu conheço a eleitorada, eu sei como é que é. Então esse é o sanduíche, é o Big Sanduba, que é pra matar a fome por uns três dias, viu? Matar a fome, eu acho que por uns três dias. Tá dado o recado, você que tá aí do outro lado, que gosta... Eu não acredito nisso não, Ivan. O Ivan tá me dizendo aqui no meu pensamento que ele consegue comer dois. Tu já comeu alguma vez? Ainda tem espaço pra um refrigerante de 700... Fanta uva, né? Pra uma fanta uva de 700 ml. Eu podia dizer o nome, não, né? Aí quando ele chega em casa, ele rouba o nescauzinho da Marina, que tem que tomar o nescauzinho pra dormir, e toma o nescauzinho de 400 ml. Agora, por que tu mede assim, Rony? Em vez dele falar um copo e meia, ele diz... É, exato. 700 ml, 400 ml de nescauzinho, 700 ml de refrigerante e um quilo de sanduíche. Deus me perdoe, viu? Ó a barriga que fica o negócio ali, fazendo ali aquele redondo. Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comida... Até suei, minha gente, com tanto sanduíche. Vou te falar uma coisa, olha. A gente vai sair aqui da capital, aqui dos estúdios do Agora, Manaus, para ir para o Agora Parintins, onde Tadeu de Souza vai trazer pra gente aí, com exclusividade, que ele pegou lá na tribo Saterê Maué, o Ritual da Tucandeira. Que não é pra gente fraca não, minha gente, é pra gente forte, viu? O Ritual da Tucandeira, eu tenho uma tia, eu não sei não, não acredito nisso. Olha isso, rapaz, e vantazinha que conseguiria, botava, ao invés de botar luva de Tucandeira, colocava meia de Tucandeira também. Eu tenho uma tia que mora em Santo Antônio, do Sátia Rosa, e ela disse que ela foi ferrada por uma Tucandeira no pé, ela não conseguiu andar três dias, pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia. Coloca na tela aqui, o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade, um grande abraço a todos que acompanham o programa agora, principalmente os parintinenses que residem na capital do estado. O nosso destaque hoje não é policial, ele vem lá do centro da floresta amazônica. Nós vamos mostrar aqui no programa o Ritual da Tucandeira, o ritual sagrado do povo Sateré Maué, na tela do agora. A cultura indígena do Baixo Amazonas é caracterizada por diversos costumes, crenças e rituais. Chama atenção, pela intensidade, o Ritual da Tucandeira do povo Sateré Maué, que habita as nascentes dos rios Andirá, Maués e Waikurapá. Na aldeia de Ponta Alegre, distante cinco horas de barco da sede do município Barreirinha, 20 jovens indígenas realizaram o ritual, que aconteceu no salão da sede da localidade. A luva da Tucandeira chama-se Saaripé. É confeccionada com palha pelos padrinhos dos candidatos, que são os tio-maternos, como é o caso de José Bequiles. Seu sobrinho é um dos candidatos. Aqui, ele se prepara para a terrível experiência. Tem que meter a mão na Tucandeira para poder tornar de novo, é ficar, ser bom de casa. Muitos que não aguentam choram, tem uns que não choram também. Vai depender da pessoa também, aguentar a dor. A formiga Tucandeira é conhecida como a Vespa Amazônica. Sua ferroada provoca uma dor tão intensa que as pessoas desmaiam. Adormecidas, as formigas são colocadas nas luvas com a cabeça para fora e o ferrão para a parte interna. E a cerimônia começa. O ritual da Tucandeira do povo Santa Eremaué simboliza uma proteção para o corpo e para a alma. É Marcelo Asmar, aí o cabra tem que ter coragem para meter a mão 20 vezes na luva da Tucandeira. Como diz a matéria, a Tucandeira é a nossa Vespa Amazônica. Uma ferroada de uma formiga é o suficiente para lhe mandar para o hospital. Você imagina uma luva cheia de Tucandeira. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Meu filho, não é para fraco não, é para forte, viu? Porque olha, o Jefferson acabou de gritar, o Jefferson acabou de gritar. A Marcia T, eu não sei não, Jefferson, não teria coragem não. Teria não, meu filho, porque dor, olha, eu vou te falar uma coisa. O que é isso? O menino chega a bater o pé, coitado, de tanta dor. Não, não é por causa disso não, que eu não quero não. Eu estou conversando aqui com o diretor, minha gente. Olha, ele ainda tem a coragem de me dizer, Ivan Nascimento, que além das luvas, colocaria meia. Isso ele me diz depois de me confessar que foi ferroado aí por uma formiga, Tucandeira, e ficou três dias sem andar, foi isso, Ivan? Três? Tu imagina, agora olha o galalau do macho. Minha Nossa Senhora, o que, o que? Eu queria, o Ferrão, ele está dizendo que o Ferrão fica dentro do pé, no caso dele, né? Fica dentro do pé da pessoa, desses meninos aqui, fica dentro da mão. Como é que é o atendimento depois, meu Deus, desse pessoal, minha Nossa Senhora? Chega a me dar até dor de cabeça, essa agonia toda. Olha só isso, olha a dor do povo, coitado. Agora ninguém chora, viu? Eu tiro o meu chapéu, tiro o meu chapéu, porque não é para qualquer um, não. É muita coragem. A gente vai encerrar com essas imagens do ritual da Tucandeira, lá da tribo Satere Maué, né? O pessoal aí que é fraco e não consegue nem cortar um dedo, que fica reclamando. O João aqui, o pessoal aqui, eu vou logo avisando. Fica, o João está apatido, mas chega até pálido, vendo a matéria. Então acorda, pessoal, porque a gente tem que ser igual aos índios. Tem que ter muita fé, muita coragem e muita resistência para a dor. E é com essas imagens que a gente termina o programa da Comunidade, mas amanhã tem mais. Amanhã a gente está aqui às 11 horas e 5 minutos. Eu espero você. Uma boa tarde, até amanhã. Uma boa tarde, até amanhã.